Parabéns! Uhul! Parabéns! Hoje, Luiz e Rubem estão completando 5 meses. Ele está com uma espinha. Mamãe não sabe de onde saiu. É vlog de mês-versário sem banho, né Rubem? Patinho da mamãe. Ele ama tomar banho. Já disse isso trilhões de vezes, né? Mas é verdade. Lavei as louças para poder botar ele aqui. A louça estava cheia de louça essa pia, mas deu certo. Qual o sabonete que eu uso no Rubem? E eu uso esse aqui. Meu celular está carregando aqui. Eu uso esse aqui. Mamãe, bebê. Sim, Rubem fica sentado sozinho na banheira. Faz tempo que ele fica sentado assim, viu gente? Esse menino é um japa da mãe dele. É, ele segura. Eu estou bem pertinho aqui. Estou segurando com a mão no pé dele. Então, o sabonete que eu uso no Rubem é esse mamãe, bebê. Desde que ele nasceu eu uso esse. É, desde que há alguns dias eu só uso esse. Mas ele não pode passar no olho porque arde. Não pode passar, tipo, no cabelo e cair para o olhinho. Porque arde. Passou uma vez no Rubem e doeu muito. Ele chorou. E o outro, peraí que eu vou pegar. Ó, o outro é esse da Granado. Esse aqui é o verdinho, mas eu usava primeiro o amarelinho. Tanto que essa embalagem é do amarelo. Aí eu comprei só o refio. Coloquei esse verdinho. Ele é de erva doce. Bem cheirosinho. Mas eu comecei usando o amarelinho. Eu nunca usei perfume do Rubem. Ele está fazendo cinco meses hoje. Nós nunca usamos perfume. O perfume que ele tem é o natural dele. E esse cheirinho aqui e esse aqui. Vou terminar de banhar ele. E vou vestir ele. Vou começar a fazer o almoço. Apareci toda descabelada. Estava colocando o Rubem para dormir. Os meninos já chegaram na escola. Estou fazendo aqui. Vou tentar fazer uma torta salgada. Para a gente almoçar. E já fica para a noite. É o mês da sala do Rubem. É só a gente. Só eu, Isaías, Bega e a Bela. Então eu vou fazer o bolo esse mês. E estou fazendo essa torta. Para a gente almoçar e ficar para a janta. Eu botei água para amornar. Eu vou tentar fazer. Tomara que dê certo. Vou mostrar aqui. Se der certo, você vai ver. Se não der, vamos ver também. Vou virar aqui a câmera. Espera aí. Virar aqui o celular. Espera aí. Então, eu boto água para amornar. Eu fiz essa massa aqui para fazer coxinha. E deu certo. Aí eu coloco duas colheres. Tira aqui, Bega, para mim. Tem linguiça aqui assando também. Vai. Tá bom, Bega, tá bom. Ó, duas colheres. Ah, massa de coxinha. É, eu vou tentar fazer. Duas colheres de manteiga. Aí eu vou derramar aqui dentro, nessa água fervendo, a farinha de trigo. Espera aí. Está esquentando a minha mão. Aí, amiga, é só colocar a farinha de trigo. Agora eu tenho que mexer bem muito. Espera aí. Daqui a pouco eu volto. Não posso parar não. Espera aí. Espera aí. Você vai mexendo até ela fazer a massa. Vai mexendo, mexendo. A Bela está filmando para mim. Por isso que está assim eu estou. Tem que ir mexendo. Daqui a pouco eu mostro o resultado. Parabéns. A realidade dos fatos é que a massa não deu certo. Não ficou como ficou da outra vez. Mas eu sei por que foi. Eu tinha pouca farinha de trigo. Aí eu botei água e botei pouca farinha de trigo. Aí não deu a massa. Não ligou, sabe? Era para essa massa ficar igual a massa de coxinha. Bem soltinha. Aí eu iria me formar e ia dar certo a torta. Mas eu não vou estragar. Está gostosa. Só é água, farinha de trigo. A mesma massa. Só que não deu a liga. Ficou assim, ó. Mas eu vou cozinhar ela. Vou botar ela no forno do mesmo jeito. Eu vou colocar a linguiça em cima. Sei lá. O nome disso aí, hein? É linguiça. É linguiça mesmo. Vou colocar em cima. Vou lavar para o forno. E daqui a pouco eu mostro pronto. Mas está gostoso. Não está ruim, não. Mas não era para ter ficado assim. Outra vez, quando eu tiver farinha de trigo de novo. Aí eu faço a receita de novo. Mas agora vai ficar assim mesmo. Real. Não está ruim. Está gostoso. Parece queijo. Uma papa de farinha com calabresa. A Bela disse que está bom. Está bom, Bela? Eu me provei. Tu provou sim. Gente, eu só sei de uma coisa daqui. Podia ser... Devia ser indicado. Tá, com o vlog. Para fazer papa de bebê. A ver aqui as louças. O bolo que eu vou fazer é esse aqui, ó. Eu vou fazer rapidinho porque vocês já devem estar cansadas de não ir fazendo bolo, né? Todo vlog eu faço bolo. Quase todo. Então eu vou fazer rapidinho aqui. Ele é só leite, manteiga, três ovos e a massa. Aí eu vou misturar tudo na... Beg a bela e o rubitão ali atrás. Eu vou só misturar tudo junto na batedeira e a forma já está untada, ó. Eu estou sem farinha de trigo, acabou, né? Agora no almoço, porque não prestou. Então eu untei com Nescau mesmo. E esse vai ser o bolo do mês da Sara do Rubem Descimentos. Vou cuidar aqui, rapidinho. E esse vai ser o bolo do mês da Sara do mês. Número 5 aqui da caixa do livro. Vou colocar a folha em cima, porque eu não vou ligar o computador agora. E eu vou cortar e passar para o EVA. Daqui a pouco eu mostro. Nem acredita que faz cinco meses que ele chegou. Ele chegou. Hum, amor! Ele é tão carinhoso. Ele aperta. Eu cheguei, gente. Eu cheguei. Todo mundo estava me esperando. E eu cheguei. O bolo está no fogo já. Esse quarto está tão bagunçado. Eu vou fazer uma faxina nesse quarto. Em nome de Jesus. Olha quem quer aparecer. E já fiz o brigadeiro para colocar em cima do bolo. Ele não tem nem a coração grande hoje. Eu vou colocar no tapete dele. Para a gente tirar foto no tapete. Que é o canto que ele mais está. Esses últimos dias. Aí eu vou colocar um arca que eu tenho aqui em casa. Eu nem comentei sobre o tema aqui nesse vídeo, né? Mas o tema foi uma amiga aqui do canal. Eu acho que foi a Fran. Pera aí que eu vou olhar o nome dela. Aí eu volto aqui. Pera aí. Eu chamo ela de Fran. Ela deu a ideia da arca de Noé. Porque eu estava sem nenhuma ideia para esse mês do assalho. Porque ia ser da ovelhinha, né? Eu acho que eu falei o que não era para falar. Deleta. E esse é outro tema. E será o tema do próximo mês. O meu aniversário de seis meses. Que vai ser junto com a apresentação do Rubem. Eu falei isso no vlog passado. Que já está aqui no canal. É o que aconteceu com a minha mãe. A gente teve... Pera, Rubem. Pera, filho. Calma. Aí a gente teve que adiar a apresentação dele para o próximo mês. Então, eu fiquei sem tema para esse mês. Aí eu pensei, pensei e não pensei em nada. Verdade é essa. Estava super em cima. Aí eu falei lá no Instagram. E a Fran teve a ideia. Carine. Coloca alguns bichinhos em cima da mesa. E decora a arca de Noé. E eu lembrei que eu tenho uma arca de Noé aqui em casa. Bem bonita. Então, eu vou daqui a pouco arrumar ela. E o tema é arca de Noé. Agora, o que eu disse? Meu Deus do céu. É um tema muito simples. Você bota o que você tem em casa. Você a decora com um brinquedo que você tem do seu filho. Menino! Deu pum. E eu vou começar agora. Que está anoitecendo. Está ficando a noite. Esse quarto está uma bagunça. Mas fica marcado aqui. Vou fazer uma... Uma faxina. Está tudo sujo. De chocolate. Vou fazer uma faxina no quarto dos meninos amanhã. Será o próximo vlog aqui do canal. Se Deus quiser. Olha só o nosso bolo. Essas partinhas aqui é porque tem os M&M dentro. E ficou tipo... Como se ele quisesse sair. Vou cobrir agora com o brigadeiro que eu já fiz. E... Está bem pretinho assim porque eu untei com... Com o nassau. Com o nassau, Bel. Está aqui. E daqui a pouco eu mostro como é que eu arrumei lá o cenário para a gente tirar foto. O tapete dele. Espera aí. Não pode nem comer, mamãe. Como que esse porra é meu? Aqui, Bela. Mostra minha cara aqui, ó. Todo banhado de joão. Agora minha mãe... Agora minha mãe vai me dar um banho bem bom. E eu vou aparecer bem bonita aqui para o meu vestiário. Espera aí, gente. Espera aí. Já eu volto. Ih, a minha mãe inventou aqui um negócio que deu certo. Ele está gostando da arca. Eu limpei todinha. Estava dentro lá no quarto dos meninos. Bem guardada. Eu estou toda bonita aqui. Bincando na arca. O bolo está pronto. Eita! Desmontou a arca. Ela toda desmontava essa arca aqui. O berganho está com uns 4 anos, eu acho. Faz tempo. Desmontou a arca. Só a tampa. Vai se arrumar, Bela. Vai. É que isso daí é duro, viu? Você está gostando do seu mesvejário? Eu vou pegar o bolo já. Vai. Viu o seu cabelo para tirar foto. Para não ficar com cheio de coelho. Ele está amando esse negócio. Amando, amando. Esse babador dele é da loja Cube Abacaxi. É lá no Instagram. É babador junto com o sapato. É que o sapato dele está dentro do carro. Mãe, já desmontou? Tu já desmontou isso daqui. Vou trazer o bolo, peraí. Porque eu tenho medo de eu trazer o bolo. Ele está com a mão em cima agora. Aí acabou-se. Bora, para o seu cabelo, Bela. Cinco meses. Mês de aniversário. Cinco meses, né? É. E o medo dele pegar o bolo? Rubem! Você está gostando, né? E o papai não chega. Cinco meses. Cinco meses, Bela. Cinco meses, Bela. Cinco meses. Cinco meses. Lá vai a mão dele. Esse bolo é meu, mamãe. Tu dá para mim comer ele, mamãe? Tu dá? Lá vai ele para o bolo. Porque ele está com a mão no outro. Ele está indo. Mamãe! Estão ligando para mim? Espera aí. Muito bom. Vamos mirar assim. Rubem! Rubem! Senta ele, vai. Vem, bebê, tirar foto com ele. Está me apertando, Rubem. Vai tacar o pé no bolo. Vai tacar o pé no bolo. Meu Deus do céu. Só festa no chão. Tá bom, vai, vai, vai. Rubem! Meu pai está demorando tanto. Eu estou quase dormindo. Olha o pé. Vou fazer carinho no pé. O pé, pé. O pé, pé. Está gravando? É vídeo. É vídeo. Bora, partiu esse bolo, né? Todo mundo com fome. Vim rapidinho para finalizar o vlog do meu aniversário do Rubem. Ele está aqui, ó. Ele está brincando com a Arca. Agora eu vou partir o bolo. E esse foi o nosso dia. Bárbara, isso aqui da Bel. Espero que vocês tenham gostado de participar com a gente. E até o próximo vlog. Os próximos meses versários, né? Deixa eu te abençar a bênção em tua casa. A paz do Senhor. E até lá. Tchau! Obrigada, bolinha. Muito obrigada por fazer parte da nossa família. É, assim, a gente faz questão de fazer o vlog para que você participe. Porque você participou de toda a minha gravidez, de toda a minha aflição. E agora, no começo feliz, a gente fica muito feliz em compartilhar com você. Tchau!